Oi, gente! A aula de hoje vai ser uma super revisão para a gente chegar numa formulinha muito legal e vocês entenderem o que é isso que está desenhado aqui. Tá? Não assustem, eu só fiz uma revisãozona aqui do ladinho para entender como é que a gente vai chegar naquilo. Então, vamos lá, a gente vai ter que lembrar. Primeiro de tudo, lá da aula de trabalho e energia potencial elétrica e potencial elétrico, lembrando que o trabalho da força elétrica podia ser calculado como a carga multiplicada pela diferença de potencial. Carga elétrica, aqui, carga elétrica, multiplicada pela diferença de potencial. Lembrando que o trabalho vai ser calculado em joule, diferença de potencial em volt, e a diferença de potencial, que é o nosso U, também é conhecida como tensão elétrica, então pode aparecer qualquer um desses dois nomes, tá? Aí, lembrando da última aula, que a corrente elétrica era igual à quantidade de carga, que passava por uma seção transversal do fio em um determinado intervalo de tempo. E também vamos resgatar uma outra coisa que já faz um tempinho que a gente já viu, que é a potência. Potência elétrica vai ser a energia, no caso elétrica, dividido pelo intervalo de tempo que a gente está analisando. Eu não pude de novo porque é o mesmo, tá? Então, também é intervalo de tempo. E essas unidades que eu coloquei do lado de cá são todas no sistema internacional. Então, tempo sempre em segundo, energia sempre em joule, potência sempre em watt e tal, todas essas coisas obedecidas. No entanto, é bom a gente lembrar, antes de ir para o ponto da aula de hoje, é bom a gente lembrar que na nossa conta de energia elétrica não vem a energia medida em joule. Se vocês pegarem o papelzinho lá da energia, vocês vão perceber que ela vem medida em quilowatt-hora. Quilowatt vezes hora. O que significa? É mais ou menos aquela ideia do milhão para hora que a gente tinha falado na aula passada. Só que agora é quilowatt-hora. Então, primeiro, o que significa o quilo? Lembra, quilo é o prefixo de mil vezes maior. Então, um quilowatt significa mil watts. 10 elevado a 3 watts. Vezes hora quer dizer que a gente está multiplicando uma potência por um tempo. Potência vezes tempo, se a gente multiplicar aqui em x, vai dar energia. Então, quilowatt-hora é uma unidade de medida de energia. Lembrando que uma hora tem 3.600 segundos. Então, um quilowatt-hora equivale a 3.600.000 watts vezes segundo, ou seja, joule. Watt vezes segundo é a mesma coisa que joule. Então, por que a nossa conta de energia vem em quilowatt-hora e não em joule? Porque senão seria um número muito grande. Daí, ia ter muitos zeros ou muitos números e a gente ia ficar muito confuso. Então, a gente usa o quilowatt-hora para tentar deixar menos ruim, diríamos assim. Só que tem um jeito muito fácil de a gente fazer as contas em quilowatt-hora. Então, em vez de ficar transformando toda vez, divide ou multiplica por 3.600.000, olha que número grande. A gente pode simplesmente trabalhar sem ser em unidades do sistema internacional. Então, a gente pode trabalhar com a potência sempre em quilowatt e com o tempo em hora. Se a gente substitui uma potência em quilowatt e um tempo em hora, a nossa energia já vai sair em quilowatt-hora. E é muito mais fácil transformar uma potência que está em watt para quilowatt. Por exemplo, vai aparecer lá, tem um certo aparelho com potência de 1.500 watts. Aí você fala, hum, 1.500 watts, vou transformar para quilowatt, divide por mil, dá 1.5. Aí aparece que ele é usado durante 30 minutos. Aí você pensa, putz, 30 minutos, eu poderia usar todo mundo aqui em joule, tarará. Ou eu posso pensar que 30 minutos é meia hora, então 0,5 hora, tudo bem? Aí a hora que você multiplica, fica uma conta bem pequenininha. Nada te impede de usar o sistema internacional e calcular em joule. Por que eu estou te dando essa dica de usar o quilowatt-hora? Porque normalmente nos nossos exercícios ele vai falar assim, ó, o quilowatt-hora custa tantos centavos. Quanto que vai dar a conta de energia da pessoa no final do mês? Aí você vai ter que lembrar que o mês tem 30 dias, né, para você descobrir o tempo total que o aparelho ficou sendo usado. Mas se você sabe o preço do quilowatt-hora, não é muito vantagem você calcular aquilo tudo em joule. É mais vantagem você usar o quilowatt-hora. Enfim, isso é só uma dica extra, mas vamos ao que importa da nossa aula de hoje. Então, usando essas fórmulas interessantes aqui, o que a gente pode pensar? Primeiro, a potência é igual a energia desvídua pelo tempo. A energia elétrica vem do trabalho da força elétrica. Então, a gente pode trocar aqui a energia por Q vezes U. Então, a nossa potência vai ficar Q vezes U dividido por tempo. E carga dividido por tempo é a corrente. Então, basicamente, a gente sabe que a potência vai ser igual à corrente vezes a diferença de potencial. E isso a gente pode chamar de piu, só para facilitar. Fica mais fácil de lembrar. Lembrando o que significa cada coisa, né? Não adianta nada você decorar o piu e não saber o que significa cada coisa. Aí você não vai saber resolver nada. Então, agora vocês entenderam o que é isso desenhadinho aqui. É um passarinho. Piu. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa por esse final podre. Mas, enfim, é bom para a gente lembrar. Ok? Até a próxima. Tchau. Tchau.